Professor, boa noite. Vinícius Lúcio, Central do Timão. Uma bucha, né? Pegou o Corinthians nessa situação, foi contratado para o Sub-17, está no Sub-20, agora participando também dessa partida do profissional. Fala um pouquinho da emoção de estar num estádio como esse e de ter sua família pertinho ali, que eu vi que o pessoal ficou emocionado, hein? Bom, a emoção é indescritível, é difícil de expressar em palavras, é um momento único e certamente ficará guardado na minha memória aí para sempre. E com relação a essa trajetória rápida dentro do clube, quando você se propõe a trabalhar no futebol, num cargo como treinador, você tem que estar preparado para os desafios que vão acontecer. A gente sabe como que as coisas funcionam no futebol, elas são muito rápidas e enquanto a gente vai construindo a nossa carreira, a gente vai buscando conhecimento e adquirir experiências também para que quando apareçam oportunidades e possibilidades como essa de hoje, a gente esteja preparado para encarar o desafio. Rafael, Thayna Barmas da Itimão. Ao longo da semana você falou bastante sobre essa retomada de confiança. Como estava o vestiário do Corinthians antes do jogo e o que foi feito, conversado com os jogadores para que eles pudessem recuperar essa confiança e conquistar a vitória no dia de hoje? O ambiente no vestiário era de muita confiança, né? A gente vinha acompanhando e estava claro, acredito que para todos, que não era por falta de entrega, de empenho, de dedicação. Quando a gente entra numa situação desconfortável como essa, as questões emocionais, elas afetam muito, né? E a gente, internamente, a gente precisa se fortalecer. E esse grupo, é importante de ressaltar isso, é um grupo que é muito unido, é um grupo que é muito forte internamente. E, poxa, quando eu cheguei ali, eles me abraçaram, me acolheram e compraram a ideia que a gente propôs para o jogo de hoje. E as coisas funcionaram da maneira que a gente esperava. Então, o ambiente foi positivo desde o início. Desde a minha chegada era um ambiente positivo, um ambiente de confiança e de otimismo, né? E o resultado ajuda a confirmar esse momento positivo, né? Boa noite, Leandro. Parabéns pela vitória. Você assumiu interinamente agora o cargo de treinador. Tinha uma responsabilidade muito grande e conseguiu reverter uma situação que estava muito difícil para o Corinthians. A minha pergunta é o seguinte. Provavelmente, né, virar um novo técnico, mas também, de repente, você pode até, de alguma forma, ficar aí como técnico do Corinthians. Você está preparado para isso? Olha, como eu disse na primeira resposta, a gente tem que estar preparado. Mas eu tenho como hábito, né, tanto profissionalmente como na minha vida, viver o momento, né? Viver um dia de cada vez ali. E eu estou muito focado no momento. Então, hoje nós terminamos o jogo, já vamos cuidar da recuperação dos atletas. Amanhã a gente tem treino e eu vou vivendo um dia de cada vez, né? Preparado a gente tem que estar sempre. Quando você é funcionário de uma instituição do tamanho do Corinthians, você tem que estar preparado para todos os desafios. Mas eu prefiro andar, subir um degrau de cada vez. E aí E aí Tchau.